Hey guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui num unboxing totalmente diferente pra falar sobre algo que a gente esperou muito nos últimos... no último um mês, né? Cara! Olha que coisa linda, velho! Antes da gente falar sobre esse computador e por que eu escolhi um MacBook Pro ao invés de um computador e tudo mais, eu usei a Vell durante dois anos e usei o Mac da Dani nos últimos cinco meses. E eu pude comparar os dois. E eu acabei ficando com o Mac. Se vocês quiserem um vídeo específico só sobre Windows e Mac, coloca aí embaixo nos comentários, tá bem? É literalmente, cara, eles fazem o produto pra você ter a experiência de tirar esse plastiquinho aqui, sabe? Aqui embaixo veio com um plástico que você puxa assim, mas eu não resisti, tirei ele no primeiro dia, antes de abrir o MacBook. Olha! Não abre, cara! A caixa é desenvolvida pra poder encaixar certinho e ter uma pressão de ar nela. Nesse vídeo aí... Calma, vem, 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 vem... Calma, calma, calma... Eu queria agradecer muito a Brasil Box, que ajudou muito a gente pra poder conseguir pegar esse computador. Ele não foi comprado no Brasil, porque com o valor desse computador dá pra você comprar um Corolla 2023. E foi comprado de fora e a gente teve uma ajuda muito grande da Brasil Box. Então, Brasil Box, muito obrigado por tudo, por todo o apoio, por todo o suporte que a gente teve quando tudo aconteceu. A gente vai fazer muito tudo valer a pena, tá? Então, vamos lá! Agora eu tenho que colocar o computador aqui dentro... Porque... Deixa eu ver se tá gravando... Tô brincando... A caixa é tão linda que eu não vou jogar ela fora não, tá? Cara, a Apple realmente tem um carinho assim, um cuidado... Ele é lindo, cara! Tem um carinho, um cuidado com tudo... Tudo tem plástico bonito, olha! Tem até aqui uma puxadinha pra você fazer, ó... Caralho, meu irmão! Ó, ele é tão... O peso é bem parecido com o Mac de 15, que foi o anterior que a gente tinha. Como é que é pra separar daqui? Eu não sei ser cortês, tá, gente? Não preciso falar sobre a Apple, né, velho? Música Enquanto eu gravava esse vídeo, duas coisas aconteceram. Eu fiquei com o vídeo desfocado, igual vocês viram anteriormente... E alguns minutos depois em que eu abri a caixa do computador... Eu fiquei sem bateria no meu lapela que tá gravando aqui agora. Esse mesmo lapela, tá bem? Então, vamos continuar daqui mesmo. Qual é a configuração do seu computador, Lucas? Aí é onde meu coração balança. Isso é o que mexe com a vida do editor. Ele é a Icore 9, da nona geração. Ele tem 2,4 GHz, mas tem um turbo dele que ele fica com 5 GHz. Isso é incrível. Se você não sabe o que é GHz, joga no Google porque é muito longo pra poder explicar. Segunda coisa importante, ele tem 64 GB de memória RAM. 64 GB de memória RAM. Lucas, por que você colocou 64 GB de memória RAM? Fica pra outro vídeo a explicação mais longa, mas é basicamente se um dia eu tiver com algum outro tipo de projeto que eu precise de mais memória RAM, eu já tenho, tá bem? Terceiro ponto importante. Ele tem uma placa de vídeo da MD Handle de 8 GB, que é o mesmo que eu tinha anteriormente no... Não é a mesma placa de vídeo, mas eu tinha também uma placa de vídeo de 8 GB no meu Avel que levaram. Essa aqui também tem 8 GB de placa de vídeo. Quarto ponto importante. Que esse também, cara, esse aí é o top das galáxias. Ele tem 2 TB de SSD. No anterior eu tinha só 512, depois atualizei pra 1 TB. Mas eu tenho 2 TB de SSD. Isso permite que eu não tenha que ficar plugando o cabo aqui toda hora e quando eu tiver que editar um trabalho específico ou estiver trabalhando em algum lugar remoto, eu esteja só com o computador e tudo dá certo. Então, ó. Icore 9, 64 GB de RAM, 8 GB de placa de vídeo e 2 TB de SSD. É uma Ferrari do audiovisual, amigo. É uma Ferrari da edição. Depois de vetor essa configuração e saber que é um MacBook Pro, eu sei que é um computador extremamente caro. Principalmente se você for olhar o valor aqui no Brasil, ele sai em torno de 36 mil até 40 mil reais, tá bom? É um preço, tipo, surreal de se ter aqui. É um computador dos sonhos. Eu tive outros computadores. Mas o que a gente fez depois que tudo aconteceu? A gente resolveu, os dois computadores que a gente tinha, que foi o que roubaram da gente, eram computadores também muito potentes, inclusive também eram computadores caros. Em vez de a gente ter dois, a gente resolveu ter um só, já que no Casal Rec só eu edito e a Dani usa o uso dela para poder fazer os documentos, às vezes para poder editar foto. Então é muito mais simples a configuração. Mas a câmera que a gente utiliza exige muito do computador. O drone que a gente utiliza também precisa muito do processamento do computador. Então a gente preferiu ter um computador que valesse os dois que a gente perdeu. Qual é o valor do seu computador? Eu sei que tem muita gente que fica se encostando. Eu queria saber quanto que ele custou. Esse computador, nos Estados Unidos, custou 4.890 dólares. Transferindo para o Brasil e dá em torno de 19 a 21 mil reais, contando com IOF, taxas e coisas do tipo. Beleza? Então esse é o valor do computador. Guys, mediante a tudo isso que eu falei com vocês e contei o porquê, eu quero agradecer muito todas as pessoas que ajudaram na vaquinha, tá bom? Muito obrigado todo mundo. Esse ano vai ser um ano em que a gente vai se dedicar muito à produção de conteúdo. Então a gente comprou uma máquina dessa para poder conseguir revirar tudo para vocês em projetos e vídeos e mais aulas também para os cursos. Então muito obrigado pela força. Foi incrível ver todo o Brasil se mobilizando. A gente falou isso em outros vídeos também. Então a gente está muito feliz e muito feliz que tem a contribuição de vocês também. Já de respaldo aí, tem gente que pergunta. Nossa, Lucas, mas precisava ter gastado todo esse dinheiro para poder comprar um único computador? A gente deixou claro desde o início da vaquinha que tudo que a gente arrecadasse seria destinado para um computador. Porque para o que a gente utiliza hoje, a gente precisa de poder para poder editar. Se você é editor, você me entende muito bem como que funciona a vida de um editor, cara. É onde a maioria do nosso trabalho acontece. E para o que a gente já está desenvolvendo aí, pelos equipamentos que a gente já tem, pelo arquivo que a gente já trabalha, não valeria a pena voltar duas casas para ter que caminhar elas novamente. Então mesmo que eu investisse em um computador mais barato, em um curto prazo eu teria que investir novamente. Muito obrigado por tudo e muito obrigado a todos pela ajuda, por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo é uma vitória não só para a gente do Casal Rec, mas para todo mundo que acompanha a gente também, beleza? Que você possa acreditar cada vez mais no que você também faz. Acredite mais no que você acredita. Vai ter outros vídeos sobre o Macbook. Se você não acompanha a gente no Instagram, a Dani produz conteúdo diário lá para vocês. Então vai ter outros vídeos respondendo perguntas que as pessoas enviaram para a gente através do Instagram. Comenta aqui embaixo o que você achou da configuração desse computador. Se você usa Mac, se você usa Windows, qual computador que você utiliza e a gente vai mantendo esse contato aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo.